Eu tenho pra mim que existe uma grande teoria da conspiração sobre o caso do Bolsonaro, que é ele não ter recebido a facada. Acho muito difícil, envolvendo centenas de pessoas, criar um fato desse tipo. É possível, tudo é possível, né? Como disse a Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar. Mas não pode ser que ele não tenha levado a facada. Eu acho muito difícil. Tem que envolver médico, enfermeiro, policiais, gente que não era bolsonarista que estava ao redor naquele dia. Dito isso, ontem a Joyce abriu uma nova linha que, talvez, pra quem gosta de ele da conspiração vai adorar essa história, né? Faça um pouco mais de sentido. E aí sim, eu acho que cabe investigar. Existem elementos que mostram que talvez o Adélio tivesse proximidade com a família Bolsonaro. Ontem, inclusive, coincidentemente, o Bolsonaro falou sobre isso na live que ele fez lá, que ele participou na Revista Oeste. Falaram sobre isso a semana passada também, de novo, da proximidade do Adélio com a família Bolsonaro. Ele é do interior de Minas Gerais e foi em um clube de tiro em Santa Catarina. O mesmo clube que, coincidentemente, o Carlos Bolsonaro também fazia parte. Acho que abre uma possível, talvez, se a polícia enxergar que há elementos, se a justiça enxergar que há elementos pra isso, abrir uma linha de investigação dessa relação. E ela reafirma que aconteceu a facada, que eu acho que é um ponto dado que a facada realmente aconteceu. Senão a gente teria que ter uma teoria da conspiração, uma conspiração muito maior, envolvendo muito mais atores. Agora, a relação do Adélio com essas pessoas e esses fatores estranhos que a Joyce cita, né, César? De que ele nunca saía sem colete, saiu sem colete, ele nunca saía no meio de todas as pessoas e saiu no meio de todo mundo. Ela não foi avisada, várias pessoas que estavam ao redor do Jair Bolsonaro não foram avisadas que ele ia pra lá naquele dia. Então, acho que sim. Aí tem elementos que, talvez, pelo menos a gente não está dizendo nada, né, a gente não está afirmando nada, quem afirmou foi a Joyce, mas que, talvez, possam ensejar em novas investigações. A gente não está afirmando nada, né?